Bom, vamos falar do tempo, já que tem feriado chegando, o temporal chegou com tudo na tarde de hoje em Curitiba, viu? A Emília Jurac registrou o momento em que o aguaceiro caía no centro da capital. A ventania passou dos 60 km por hora. Foram 36 ocorrências de quedas de galhos e árvores. E por causa da ameaça de mais tempestades, a Prefeitura, a Defesa Civil e a Copel vão ficar de plantão nas próximas horas. Você acompanha aí na tela os telefones dos plantões. Vamos falar então do tempo e da temperatura para os próximos dias aqui na capital. O feriadão será marcado pela chuva, como a gente vê aqui. 17h à mínima, amanhã 23h à máxima e céu encoberto. Na sexta, o sol tenta aparecer, não há previsão de chuva, situação parecida no sábado. Sábado com céu claro na capital e as temperaturas variam de 25 a 26 graus daquela aquecidinha no fim de semana. E você agora vai sobrevoar junto comigo Matinhos com Almir Alves. Hoje o sol brilhou forte nas praias. A chuva chegou no finzinho da tarde, você está vendo a imagem aí. E nas praias, vamos falar para quem vai descer a serra, porque vem mais água por aí, viu gente? Amanhã, céu nublado e pancadas a qualquer hora do dia. A máxima bate 24 graus nas praias. Na sexta e no sábado, apesar das nuvens, vai esquentar. E você pode trocar o guarda-chuva pelo guarda-sol, porque o sol vai dar as caras. E no norte do estado, o tempo também virou hoje à tarde. Por volta da uma hora da tarde, uma ventania assustou Maringá. Uma árvore da Avenida Mandacaru não resistiu e, olha só, foi ao chão. E mudando a imagem, o Ademir de Maik, também de Maringá, mandou esse vídeo que a gente vai ver agora pra gente. Antes da chuva, uma nuvem de poeira tomou conta do céu da cidade canção. E amanhã permanece aquele alerta de temporal, viu? Principalmente em Ponta Grossa e Maringá, os termômetros batem nos 30 graus amanhã. Já em Pato Branco, Foz do Iguaçu e a aniversariante de hoje, já deixo aqui meus parabéns pra Cascavel. Dia seco, ensolarado e o termômetro chega aos 31 graus nesta quinta-feira.